Música 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 Não, viado Música Música Não sei, pô, vai ter que encontrar Que isso, véi Meu Deus do céu Mano, que isso, véi Que gritão foi esse, véi Eu não ouvi nada, não É, mano, você não ouviu? Eu não, véi Pô, calma aí, mano, não entra na frente Agora você bateu Vai ficar insano, cara Bora, ó, vou fazer umas tochas Eita porra Eita Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Sai daí, pô Peraí, peraí, não mata ele não Aí, pronto Peraí, peraí, não mata ele não Aí, pronto Sai daí, véi Oh, hit kill, é uma só Peraí, peraí Fazer logo umas tochas Sai daí Meu Deus do céu Meu Deus, mano Tá aqui, ó Oh, olha o que que tem aqui Já entramos logo aqui, ó Ó o dogão, cara O dogão tá insano, cara O dogão tá insano Ô, viado Não, não Ah, Pedro Você tá sem limite, cara Peraí Não vai fazer querer, velho Passando na minha frente Dá uma carninha pra ele Tá churro do caralho Não, que gastar carne comigo, hein Pô, 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 pô Ué, que barulho é esse, mano Que fez aqui? Não sei Mano, que loucura, cara Aquela hora que esclareceu Foi um barulho escroto, mano Ó o esqueleto Esqueleto, calma aí, calma aí Tem esqueleto Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo ele andar Ó o esqueleto, tá indo embora, velho Tá ignorando isso, mano Ó, já tem um enderman aqui, velho Eita, pô, tem um enderman aqui, velho Olha pra ele, velho Nossa senhora Só rela, Pedro Só rela Só rela Só rela Pô, pelo amor Só rela Relou, morreu Pomba também Pomba também é insana, velho Relou, morreu, dá Relou, morreu, velho Cara, mas esse enderman tá onde? É, não sei Mas não vai querer matar ele, mano Não, eu quero Pô, ele pode estar numa caverna, velho Vou acabar pro lado Cara, se você for tentar matar ele Nós dois vai morrer, velho Não, mano Ele pode estar numa caverna, entendeu? Normalmente ele fica em caverna Onde ele tá? Eu tô ouvindo ele aqui, mano Mas a caverna não tem nada Ou ele tá pra cá? Tá ouvindo? Tá não Cara, vamos achar outra caverna, mano Ah, ele tá aqui, ó O bundão Aqui, ó O rabão Cadê, cadê, cadê? Aqui o rabão, ó Que grito é esse, mano? Hã? Eu ouvi um grito aí Ahhhh Véi, já tem filha Que venha, mano Véi, nem da... Só... Não, não Eu não posso olhar pra ele, sério? Não olha na cara dele, velho Só passa, só passa Ah, vou olhar Vou olhar, vou olhar Véi, você vai morrer, mano Eu não vou olhar, não é mentira Sai da rede, velho Sai da rede Paz Se bem que a água tá aqui, né, mano Não, caralho Que aconteceu? Sumiu? Batei nele, mano Ah, não, ele foi na água sozinho Puta, Gabriel, mano Eu olhei pra ele, esqueci PORRRA Nossa Que, velho? Eu quase morri, velho Cê foi bater nele, mano? Não, ele veio atrás de mim sozinho Que eu olhei pra ele Ahhhh Véi, você vai morrer, mano Eu tô vendo Tô marcado, agora fodeu Eu só quero gravar aí Tô marcado Ali ele, ó Olha quem tá aí, ó Olha o Nabão Cadê? Só camperando, safado Cadê? Onde ele tá? Esse cachorro aqui é o meu? Vou tomar mais um cachorro então, velho Pra proteger nós Cadê ele, mano? Véi, não sei Só sei que tem um... Um creeper camperando ali atrás Que eu não tô vendo ele É, tô vendo Cadê? Olha ele lá em cima Alguém vai de cima Alguém vai de cima Eu nem quero olhar, velho Olha ele ali, ó Tem o bocão aberto Olha o safado Eita, puta, mudando Abre o bocão, Pedro Tomar o remédio Mano, será que... Ó, vou ficar aqui fora Vamos ver se ele vai me matar Mano, deixa eu ver isso Ele tá olhando pra ele Ele tá olhando pra gente Não mata nada, velho Cê é bosta, mano Quero só ver, velho Ele vem pra cima de você Não mata nada Aí cê morre, tá ligado Eu vou andar de boa aqui Bora Oh, creeper Sai, drogão Drogão, drogão Sai, cachorro Nossa, levou o cachorro, mano Faleceu Quase double kill, mano Matei o outro Matou o outro Puta, caralho Pelo amor de verão Olha ali Você tá camperando, né, o Galo Cadê? Olha aí Galo, ele é bem de renda É... de guerra, cara Marca de guerra Mano, eu quase bati com você, mano Olha isso, mano Bem no ombro Sumiu Opa, tô ouvindo Olha quem tá aqui Nossa, que meia-aranha Vai, ó Cê tem osso aí? Tenho Olha o cachorro ali, ó Opa Tá brabo, pô Esse cachorro tá mais exigente aí, beleza Já matei Quer dizer, já domei É, matei Acabou tu vai fazer isso mesmo De novo outro Pô, aqui é um lugar Cara, aqui é um Excelente lugar Construir uma casa Nossa Construir uma casa Toma, toma Cê quer? Deixa eu ver Aqui é um lugar É, ué Olha quem tá aí Nossa Eu fiz um quadrado certinho Sai daí, né Sai daí Então vamos esperar amanhecer daí Não é constrói, cara Olha ele lá, ó Olha o cachorro insano, cara Olha o cachorro Olha o insano, cara Olha, ó Ô, Gabriel Dá pra fazer até uma plantação aqui Tem água aqui? Tá, cara Vai pegar a água dali Caraca Cadê tá aqui, mano? Sai daí Ó, tem carvão aqui, ó Que beleza Pega aqui, ó Que delícia O que é esse negócio branco aqui? Isso aí é... Não lembro o nome Mas é novo, né? Ó, pode É novo em graça Aqui é novo, né? Não tem ser, não Não, mas aqui já tem tarde de tempos, bom Voltou só, pô Ah, pras copas, pras copas Tem pedra pra caralho aí? Pra caralho não Quer pegar? Vamos fazer assim, ó Vamos tirar essa parte aqui, ó E deixar um retão Será qual parte? Essa aqui é essa E a pedra Só aqui, ó E... Daí vai na niso E aí